A gente pegou o carro agora, mas como a gente acabou de receber esse carro aqui, dá pra fazer o 9.900, né? 9.900, ô Gustavo, passa o carro da outra frente, né? 9.900 esse carro aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui primeiro. Ei, o carro é completo. Vou fecha aí, pra eles não escutarem. Como é que eles fazem um carro desse aqui, velho? 16.900. Eu vou te falar a real, isso aí é porque é só pra você. Se fosse pra outra pessoa, qualquer outra pessoa chegar aqui, ó. Eu quero comprar esse carro aqui por esse preço, não vende, é só pro canal, isso aí. Fala galera do canal, hoje estou aqui em um estoque em Brasília de carros baratos. Então, você que tá precisando de um carro, esse vídeo é especificamente pra você. Então, você fica até o final do vídeo, você tá precisando muito de um carro pra rodar? Mano, agora é a oportunidade, sério mesmo. Se liga, se liga, se liga, fica até o final do vídeo. Seja bem-vindo ao canal Flavinho CH. E aí, galera? Olha o carro, olha o carro, pera aí, olha o carro. O que vocês têm aí pra nós, né? Nós foi buscar lá no outro lugar pra trazer pro pátio de venda pra quê? Esse carro tá guardado aqui já... Já tem quase uns 10 dias que ele tá aqui te esperando, viu? É mesmo? É. Então, vamos lá. Que carro é esse? Esse é um carro muito procurado do canal, né? A gente falou que esse ano a gente vai fazer coisas diferentes, né? Tá, achar carro que o pessoal tá querendo mesmo. É um Vectra. Vectra. Muita gente no canal já me procurou. 2010. 2010? Só que é um Vectra 2010. Impecável. Velho novo. Velho novo. Olha o menor desse carro aqui pra você ver. Eu vou dar uma voltinha só pra mostrar aqui, rapidão. O carro é impecável. Acha um defeito, um defeito aí, um defeito. Tem não. Tem não. Agora eu quero saber as notícias. Pera aí. Deixa eu ver aqui dentro. Completo, né? Airbag, ABS, tudo. Cara, o carro é show pra andar, Flavinho. Show, show, show. Quanto que um carro desse faz em média, hein, Mauro? Olha só esse aqui. Hein, Gustavo? Flavinho, depende muito de quem anda, mas eu vou te confessar que eu tava andando esse carro aqui durante uns dois dias aí, porque o carro é gostoso de me andar. Fazer o test drive, né? É. Assim, você dá umas puxadinhas, porque o carro anda bem. Tava entre 10 e 11. Uai, bom demais aí. Um carrão desse. Ele é 2.0, né? 2.0. Manual, né? Chique demais, pô. É um azulzão, né? Na verdade, Gustavo, ele se torna mais econômico porque manual, né? Manual. É manual. Não é automático. Se você andar na manha daqui pra Formosa, vai fazer uns 12. Tá tranquilo, tranquilo. Com a quintazinha. C4zão ali que bebe um pouquinho, é 10. Vou te falar que conforto que esse carro deu. Agora, o conforto. Eu não sei o Mauro na época dele, né? Até porque é mais velho um pouco. Isso aqui é o sonho de consumo, pelo menos da minha época. Isso aqui é coisa que a gente não fala aqui, não. Isso aqui era meu sonho de consumo de um carro desse aqui, cara. Oxi. Na época, eu não tinha condições. Eu via na rua esses carros aqui com rodão, carro rebaixado. Não, aquele banco de camuça, né, velho? É, pô. O carro, ô, gostoso demais. Olha só. Até a bateria dá melhor, ó. Ele é. Olha aí, que motor sequinho. Ah, não, velho. Já tô ansioso pra saber o valor desse carro. Você é surpreendor. Ó, dá aquilo aqui pra você? Um amortecedor. Tá, galera. Como eu disse no início do vídeo, os preços que vocês verão aqui são realmente pra ajudar vocês em valores impecáveis. A gente tem que achar uns carros desse ano, de 2020, pra ajudar, né, Gustavo? Então, realmente, muita procura em 2019, que a gente não conseguiu em 2019, a gente vai mostrar agora esse ano. Pronto, fechou. Vai falar o valor agora ou não? Já, já. Vamos achar um carro aí. Outro, outro. Mas uns mais baratos. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que muita gente procura? 9.900. Eu tenho. Não, pô, é barato, mas é... Deixa aí. Não, nós vamos achar um carro aí. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali, vamos ali. Hoje, não. Olha só. Agora eu apelei com vocês. Mais barato que uma moto. É mandar de carro mais barato que uma moto. O primeiro carro, que é um carro no dia a dia, né, que tem um carro... Igual você que tem um carro de luxo em casa, compra esse aqui pro carro... Como é que fala lá? Lá em famosa? É o Severin, né? É o Severin, né? Você faz tudo, né? E vou fazer o seguinte. Ainda vou mandar tirar essas películas aqui, porque a gente pegou o carro agora. Mas como a gente acabou de receber esse carro aqui, dá pra fazer o... 9.900, é? É. 9.900, ô, Gustavo. 9.900 esse carro aqui? Pera aí, deixa eu mostrar aqui primeiro, mano. Passa no cartão. Que ano que é esse Ford caro aqui? 2009. Mas passa aí no cartão. Passa no cartão também, parcialar? Passa, passa no cartão, passa. Uma vez no crédito? É. 12 vezes? 10 vezes? Fala pra gente o que que precisa. Caraca, filho. Não, mas é muito barato, velho. Um Ford caro desse aqui, moço. Você quer dividir em quantas vezes, né? Aí a gente vê se a gente consegue ou não, né? E a gente vê se consegue. Que ano que é esse Ford caro? 2009. 9zinho. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Gostou do carro? Ótimo. E aí, galera? Isso aqui é um carro realmente, ou pra quem realmente tá precisando logo de um carro. De um carro? Ou quem tem um carro... Já tem e não faz tudo pra trabalhar, pra carregar coisa, pra rebaixar, pra colocar somzão, cavalo de pau. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você colocou preço num carro mecânico, que não é automático. Dá pra pagar um pouquinho mais? Uai. Do mesmo ano, ou mais novo? Qual que é? Qual que vocês estão pensando aí, em falar aqui? A gente pensou assim, muito a gente procura um carro automático, mas às vezes não sabe o preço de um carro automático. É cara, é barata, deve ser. A gente escolheu um carro, né, essa semana, pra gente mostrar pra mim que carro automático, pra quem é um carro automático de conforto, com preço que você nunca viu no Brasil, vamos dizer assim, né? Não é verdade? Quero ver, então. Eu vou mostrar pra você que você não acha. Então tá, esse aqui eu fiz, eu fiz, 9900. Você tem um Citroën, não tem um carro da Citroën? Tem, top. Não, é 2900, mano. É, faz o ar, uai. Não, me ajuda. Não, ele é 20.900. Dá uns 2 mil, diz com 2 mil, 2 mil. Você acha que vale quanto, vamos dizer, ser um carro desse? Você parando pra pensar agora aí, quanto é que vale um carro desse? 18.500. É, o preço de mercado aí é 2012, tá? 2012? É 2012, vamos ver. É, 12, 12, 12. Eu joguei 18.500. É, não, mas 2011, 12, eu pensei que era 2009. Não, é 2012, por isso que eu tô falando, ajuda pelo menos, né? Não, pai, qual o preço que vocês vão fazer pros meus inscritos? Olha o Vinicius aí. E aí, Vinicius, qual o valor que vão fazer nesse carro aí? Eu tento conferir o preço, eu posso conferir o preço primeiro. Aqui no bloco tá 20.900 e a gente já trabalha com o preço baixo. Mas peraí, galera, enquanto eles vêm lá, vamos dar uma volta no carro aqui. As rodinhas. Tem que consultar, porque eu tô na dúvida. Tá certo? Vamos ver o preço que eles vão fazer nesse carro? Até eu tô curioso. Vamos ver qual é o preço que eles vão fazer nesse carro aqui que eu tô curioso, mano. Ó, eles tão brigando lá, eu vou passar o meu preço. Galera, o massa, assim, vou falar até baixinho aqui. Que eles procuram, tipo assim, dar o máximo deles, tá ligado, galera? Eu não vou usar um carro de graça, mas, tipo assim, um C3 desse aqui, 2011-12. Automático, mano. Confortável, tá ligado? Você que precisa de um carro, igual um Ford K ali, mano. 9.900 conto, preto. O carrinho tá top, mano. Novinho, velho. Tá ligado? Tem alguns detalhes pra fazer, mas, tipo assim, o Ford K, velho, tá muito... Caralho, 9.900, mano. E agora eu quero ver esse C3. O que eles vão fazer nesse C3 aqui, velho? É o C3 que vale 20.900 reais no sistema deles aqui. E vamos ver o que eles vão fazer, filho. E aí, decidiram? Só pesquisando esse carro aqui. E aí, consultou? Depois de muitas consultas, tá? A gente chegou no... No... No denominador. No denominador comum aqui. 16.900. Não era pra falar, não? Por que 16.900? Você tá louco? É porque, assim, eu... Você tá doido, moço? Você falou 18.500, 18.900. Eu gosto de baixar um pouquinho mais do que você colocou. Isso aqui eu não dei conta, não, porque isso aqui você matou, gente. Você é louco? Mas vai ficar. Então, isso aqui, 16.900. Pra não vender. Gostou desse preço aí? Ela até ficou feliz, eu acho. Ela quer comprar, ela quer comprar. Mano! Deixa eu conversar aqui com a minha galera aqui. 2.000 e 2.000. Ô, Vinícius, entra aí, Vinícius. Deixa eu conversar com a minha galera aqui. Ei, o carro é completo. Fecha aí, pra eles não escutarem. Como é que eles fazem um carro desse aqui, velho? 16.900? Eu vou te falar a real. Isso aí é porque é só pra você. Se fosse pra outra pessoa, qualquer outra pessoa chegar aqui, ó. Eu quero comprar esse carro aqui por esse preço. Não vende. É só pro canal, isso aí. As vezes a gente... Mano, eu tô de cara, velho. A gente deixa de ganhar num carro que vende pra vocês aqui, do canal, pra lucrar em outros. Aqui a gente faz preço mesmo. Caralho, mano. O negócio é sério. Olha só, galera. Se liga no painelzinho do carro. Airbag. Ó a buzinha, mano. Ar-condicionado. Desembaçador. Somzinho. Som já incluso no painel com bluetooth. Pioneer. Rapaz. Trava elétrica. Pronto, Gustavo. Descobri aqui por que você fez esse preço. Deixa baixa, é só entre nós. Não, a gente tava conversando ali. Igual o Vinícius falou que esse carro é esse preço porque realmente... vocês fazem pra galera do canal, pra gente tentar ajudar, né, velho? É, e... Assim, a gente deixa bloqueado só pro pessoal do canal. Se vier outra pessoa, a gente faz. Então vai ficar no estoque aí. Vai ficar no estoque. Se chegar um cliente comum sem ser do canal, não vai vender. 16, 900, pode? E vem garantia também? Me procura, me procura. Pronto, então tá bom. Procura não, eu, eu. Me procura, procura nós. Procura eu, procura eu. Galera, então é isso. Tá os três carros aqui. Pode escolher. O Vectra saiu por quanto? Por... Falamos o preço do Vectra, né? Não, isso é pra gente falar, mano. Tem gente que falou isso do outro. Ah, deixa o pessoal vir procurar aqui, cara. Só procura um carro bom, completo, barato. Deixa o pessoal vir aqui e olhar esse carro. Vai ter que ligar pra gente. Liga pra gente. E depois a gente vai olhar de entregar ele no canal, a gente vai falar o preço que foi vendido. Não, mas agora eu fiquei de cara com o valor do Sport Car aqui em 9,900. Eu ia te falar, quase pneu novo, tá? Você olhar. Eu tô vendo ali. Vai ser um carro pro dia a dia, pra você deixar. Agora a gente vai pro circo, não tem estacionamento. Você, bom, pequenininho. Bota em qualquer lugar. Estacionamento em qualquer lugar. Se eu fosse pegar a Sport Carzinha aí, 9,900, só pra um projeto, valia a pena. Socar no chão, participar de campeonato, tourar, cê é louco. Ou tem um carro melhor, socar o carro melhor no chão, deixa esse tipo de dia a dia. É, é. É, tem, 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 tem. Ó, vai, vai, não tem nem o que falar com esses caras aqui. Então tá aí o vídeo. Número na descrição do vídeo. Instagram, na descrição do vídeo. Então segue os caras, desconto só vale se você seguir os dois. Beleza? Tamo junto. É nice, mister. Valeu. Valeu. E aí